Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo, eu quero mostrar como você ativar o tema escuro aqui no seu iPhone 12 Então bora lá para mais um vídeo aqui no canal, basta você vir aqui no app de ajustes do seu iPhone Você vai clicar, chegando aqui na parte de configurações galera, você vai descer e vem aqui na opção Tela e brilho, ok? Você vai clicar nessa opção aqui e aqui galera você já tem a parte de aparência do seu iPhone Temos aqui clara e temos escura, ok? Onde você pode estar alternando aqui o tema do seu aparelho Vou colocar aqui escuro e ele fica já no tema escuro, beleza? Está aqui essa opção marcada automática galera, você pode desmarcar caso você que ele fique somente no tema escuro E se você marcar essa opção, até o pôr do sol, durante o dia e a tarde ele fica no tema claro Já a noite ele já altera automaticamente para o tema escuro Caso essa opção aqui fique marcado, certo? Ele durante o dia no tema claro e a noite no tema escuro Caso você não queira, você desmarca aqui e bota o tema escuro que ele fica com essa aparência Ele fica totalmente no tema escuro, muito bonito mesmo Então é isso aí pessoal, um vídeo bem simples Espero que vocês aqui, como também vários outros aplicativos, ficam todos aí no tema escuro Então basicamente é isso o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado de mais oportunidade E até a próxima, tchau tchau!